Ele quer colocar este na peça liminal Tá vindo o carro do momento? Olha só o mesmo Vai estar com o peito quente Vai estar com o peito quente Vai ficar com o peito quente Não tem que colocar o peito quente Vai estar com o peito quente Vai vir lá para frente Vai ficar com o peito quente Está com o peito quente Vai ficar com a peça do outro Não perdi Se inscreva no canal. E aí 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 Os caras botam o escapamento lá, dá pra lá pintar, né? A gente já deixa o portão aqui pra não acontecer isso aí, de ficar perdendo peça. A gente já deixa o portão aqui. A gente já deixa o portão aqui. Tá bom. Se o carro foi desenhado, deixa pra aquele jeito, né mano? Deixa na estrutura todinha do carro. Eu não sei como é que os guarda-trecha não deveriam permitir. A gente já deixa o portão aqui. A gente já deixa o portão aqui. A gente já deixa o portão aqui. É, fica duridoso, né menino? E aí pessoal, beleza? Vocês estão curtindo o videozinho live aí, ó? Tchau. 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 Tchau.